Estão me perguntando quem eu sou Eu respondi, sou servo do Senhor Mas sente aí agora para eu te contar Um pouco da minha história pra te edificar Tava no vale lá pra recolher Te digo, meu processo foi bem tudo leito Tava no vale lá pra cerco o vento Te digo, meu processo foi bem tudo leito Tive amigos, mas desconfiei Teve pessoas que não quis meu bem Tive amigos, mas desconfiei Tive pessoas que não quis meu bem É que o tempo já chegou O tempo de agora é de sair do deserto É que o tempo já chegou O tempo de agora é de sair do deserto Chegou, 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 chegou Mas é que o tempo chegou Tava no vale lá pra cerco o vento Te digo, meu processo foi bem tudo leito Tive amigos, mas desconfiei Tive amigos, mas desconfiei Teve pessoas que não quis meu bem Tive amigos, mas desconfiei Teve pessoas que não quis meu bem É que o tempo já chegou O tempo de agora é de sair do deserto É que o tempo já chegou O tempo de agora é de sair do deserto O tempo de agora é de sair do deserto O tempo de agora é de sair do deserto